Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC, em São Paulo. Eu sou Ricardo Terto e nesse podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No episódio de hoje, a dança das cadeiras, ou melhor, da cadeira que se tornou a mais importante do poder em Brasília, a de líder da Câmara dos Deputados. Arthur Lira indicou o deputado Hugo Mota como seu sucessor. No primeiro bloco, quem é o Hugo Mota e como o Centrão chegou ao seu nome. No segundo bloco, como a história de Hugo Mota pode indicar como vai ser a sua atuação em relação às mudanças climáticas. Tudo isso agora, no Bom Dia Fim do Mundo. Bom, como sempre, deixa eu começar aqui cumprimentando as minhas colegas de Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Girardi. Bom dia, Giovana. Bom dia, Terto. Bom dia, pessoal. Tudo bem? E Marina Amaral. Bom dia, Marina. Bom dia, Terto. Bom dia, gente. Feitas as devidas apresentações e cumprimentos, enquanto a Batata do Fim do Mundo segue assando por mais uma semana, aproveite que você está aí nos assistindo e nos escutando e siga e assine este podcast onde estiver. Seja o nosso profeta do apocalipse. Traga mais olhos e ouvidos para estas conversas. E tem funcionado. Mais uma semana nós estamos no Top 10 do Top News lá do Spotify. Se você quiser nos assistir, nós estamos no YouTube da Agência Pública. Se você quiser nos escutar, nós estamos em todos os tocadores de podcast. Se você preferir nos escutar, você pode aproveitar lá se estiver no Spotify ou na Apple e nos dar cinco estrelas para dar moral aí para a gente também, deixar a gente bonito ali nos algoritmos das plataformas. Passado agora, então, o nosso chapéu, vamos ao primeiro bloco. Bom, gente, o mundo aí está todo interessado nos resultados das eleições nos Estados Unidos. E aqui, nesse programa, a gente vai falar sobre uma outra troca de poder muito relevante para a gente, que é a de líder da Câmara dos Deputados. O Arthur Lira, por sua vez, indicou o deputado Hugo Mota para seu sucessor. Eu nunca tinha ouvido falar do Arthur Lira até ele virar líder da Câmara dos Deputados e depois passei a ouvir falar dele direto. Também, o Hugo Mota, nunca ouvi falar e acho que vou ouvir falar dele por muito tempo aqui nos próximos anos. Mas, afinal de contas, Marina, quem é o Hugo Mota e como chegaram ao nome dele? Bom, em primeiro lugar, é bom a gente lembrar que a eleição mesmo é em fevereiro de 2025, né? O que aconteceu agora é que se chegou a um consenso ali, do PT até o PL, em torno do Hugo Mota. E o Hugo Mota, ele é um deputado que entrou muito jovem na Câmara, com 21 anos, porque ele vem de uma dinastia política ali da Paraíba, né? Que é a terra dele. E ele sempre se cercou dos personagens que estão ligados a esse fortalecimento do Congresso nos últimos anos. Em 2024, foram 50 bilhões de reais em emendas que os deputados usam mais ou menos como eles querem e o governo é obrigado a pagar. E o ponto de partida desse poder foi o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, liderado pelo, como todos lembram, pelo Eduardo Cunha, né? E o Cunha, do MDB, como era o Hugo Mota. O Mota era aqueles meninos que viviam no entorno do Cunha, lembra? Que vinha o Cunha com vários rapazes em torno, ele era um dos meninos, né? E ele, a partir dali, quando o Cunha foi caçado, ele foi pro Rodrigo Maia, saiu o Rodrigo Maia e ele foi pros braços do Arthur Lira. Então, agora, né, quando ele foi conversar com o presidente Lula pra fechar esse acordo, ele até disse que ele era contra o impeachment, que ele tentou convencer o Eduardo Cunha a desistir do impeachment, mas ele voltou a favor, né? Porque a verdade é que ele sempre se alinhou aos líderes do Centrão. Tem um agravante que aconteceu no governo Bolsonaro, com as emendas parlamentares, que tem tudo a ver com a força do Congresso, o poder do Congresso, e que é importante na hora de escolher o presidente, que seja alguém bem defensor dessas emendas, porque no governo Bolsonaro quase todas se tornaram positivas, né? Já era, a partir da Dilma, as emendas individuais se tornaram positivas, depois vieram as de bancada, daí as de comissões e, por fim, as do relator, que é o que foi apelidado de orçamento secreto. Mas também, mais recentemente, começaram, principalmente depois que o Flávio Dino ficou atrás das emendas do relator, começaram a ser usadas as emendas PIX, que são chamadas assim, porque elas vão do deputado direto para a conta da prefeitura ou do governo estadual, da entidade que eles apadriam. Nossa senhora, o que poderia dar errado, né? O que poderia dar errado. E a gente vê que esse foi, inclusive, toda a imprensa atribuiu as emendas parlamentares, né? Que, de fato, 50 bilhões e distribuídas como querem, foram o grande cabo eleitoral das eleições municipais, que teve uma taxa recorde de reeleição. E quem entrou nessa festa também foi o nosso caro Hugo Mota, o pai dele é prefeito de Patos, na Paraíba, e o pai dele recebeu 10,6 milhões de reais em emendas para uma cidade de pouco mais de 100 mil habitantes nos últimos três anos, e foi reeleito com 73% dos votos. Então, tem esses dois problemas, né, com esse poder do Congresso, que, de um lado, eles fazem o que eles querem, de outro, eles atrapalham o orçamento, as políticas públicas. A gente vê, por exemplo, que em áreas muito disputadas, como a saúde, o Congresso já controla 40% do orçamento. E áreas que eles não ligam, como infelizmente acontece com o meio ambiente, aí ninguém manda destino emenda para o meio ambiente. Então, a gente tem em 2024, só 28 deputados e 4 senadores que enviaram emendas para o meio ambiente, que somaram 36 milhões dentro daquele universo dos 50 milhões. A gente vê que é muito pouco, né? Então, o Mota é aquele deputado que hoje está no Republicanos, o deputado do Centrão, que se coloca como defensor sindical, assim, da classe parlamentar, e que tem uma vantagem que também atraiu bastante a atenção do Arthur Lira, que ele circula bem entre gregos e troianos. Ele tem uma entrada boa no governo, por exemplo, né, tem deputados do PT de quem ele é próximo. E o Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, era quem estava concorrendo à presidência da Câmara. Ele teve que retirar a candidatura dele, porque ele, num evento nos Estados Unidos, em maio desse ano, ele defendeu a regulamentação das redes sociais. Aí os bolsonaristas ficaram doidos, ele foi falar com o Bolsonaro, perguntar o que ele podia fazer para manter a candidatura dele. O Bolsonaro disse, óbvio, só se o Lira abraçar a sua candidatura. E nessa conversa, os dois acabaram, o Lira e o Pereira, acabaram chegando nesse nome do Hugo Mota, que tem afagado aí a esquerda, o Lula, inclusive nas votações do Congresso, né, o Congresso em Foco fez um levantamento. Ele votou, conforme as orientações do governo Lula, em 86% das vezes, acima da média da Câmara, que é de 79%. Mas é isso, não vou me estender muito nessas negociações, que estão aí ocupando todos os jornais, mas para encerrar, eu lembro que o Mota é um deputado ruralista, da bancada ruralista, e que sempre se aliou às pautas anti-brientais e anti-indígenas, certo, Giovana? Certíssimo, Marina. De fato, tem muita coisa nos jornais, mas uma coisa que as análises políticas não estão trazendo, e que a gente, no Bom Dia, Fim do Mundo, não vai deixar passar barato, é o posicionamento do Mota nas questões socioambientais. Ele, de fato, é um fiel membro da bancada ruralista, ele tem votado com os interesses do agronegócio, por exemplo, ele foi a favor da aprovação do marco temporal, que instituiu ali uma data para a demarcação de terras indígenas, projeto que foi aprovado mesmo depois que o STF já tinha falado que essa tese é inconstitucional. Ele aprovou também, por exemplo, ele votou a favor de um projeto que estabelece que aquela rodovia 319, a BR 319, que é super polêmica, porque ela corta uma área super bem preservada ainda do estado do Amazonas, e esse projeto fala que essa BR é uma infraestrutura crítica, determinando que ela seja asfaltada ali sem muito licenciamento. Então, assim, são dois projetos bastante danosos, né? E não para por aí, não. Foi feito um levantamento recentemente chamado Farol Verde, que é uma plataforma que monitora como votam deputados e senadores em pautas relacionadas, que sejam ou pró ou contra, né? Ou meio ambiente. E eles classificam o desempenho do Mota como péssimo. Péssimo. É, segundo essa análise, em 92% das vezes que o Mota vota em algum projeto que se relacione com a questão ambiental, ele, em geral, vai contra, né, a essa agenda. Esse Farol Verde, que foi feito pelo Instituto Democracia e Sustentabilidade, eles criaram um índice, né, que eles chamam de Índice de Convergência Ambiental. O que eles fazem é o quê? Eles comparam a votação de cada parlamentar com a forma como os coordenadores da Frente Parlamentar Ambientalista recomendam seus votos. Então, por exemplo, os coordenadores foram lá e falaram que o marco temporal devia ir contra. E aí eles vão estabelecendo esses índices. Então, o índice do Mota, por exemplo, é de apenas 8% de Convergência Ambiental. O coordenador desse trabalho, que é o Marcos Wurtzmann, eu conversei com ele e ele fala que o Mota tem um extremo antagonismo em relação a pautas ambientais, né? E é um desempenho pior do que o do próprio partido dele, porque o Republicanos teve uma convergência de 14%, e até do que os colegas dele da Paraíba. Os outros deputados, em média, tiveram uma convergência de quase 25%. Então, realmente, o Mota tem ali uma posição bem antiambiental. Só que, assim, esse farol verde, ele vai de ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. E a verdade é que, assim como o Mota, 366, que significa 66% do total de deputados da Câmara, foram avaliados como péssimos em termos ambientais nessa legislatura. Então, explica muita coisa. Exatamente. Exatamente. Agora, tem uma expectativa de que talvez o Mota possa se diferenciar um pouco em relação ao Arthur Lira, justamente por causa desse papel bastante conciliador que ele tem. Pelo menos essa expectativa que a esquerda ali, que está apoiando ele, tem, né? O Marcos Wurtzmann, por exemplo, falou que o Mota é uma figura extremamente fisiológica, que canta conforme a música. Então, talvez isso possa permitir algum grau de negociação, o que não quer dizer muito mais, né? Estava conversando com um deputado, que não quer se identificar, claro, mas ele disse que nos encontros que o Mota já teve com a bancada do PT, ele está prometendo, por exemplo, que ele não vai atrapalhar o projeto de governo, do governo Lula, e prometeu evitar pautas bomba. O que, segundo o deputado, é uma coisa que traz uma expectativa de melhora, porque uma reclamação generalizada que tem nessa legislatura é justamente de que nunca se sabe o que vai para plenário. O Arthur Lira toma uma decisão em cima da hora, pauta sem passar pelo colégio de líderes, e aí isso acaba sendo péssimo para qualquer tipo de mobilização. Porque ele fala, assim, que essa rotina acaba pegando os parlamentares de afogadilho, não dá tempo de reagir, e aí ele fala, assim, nas faltas ambientais, né? Pela composição que a gente tem hoje da Câmara, com essa força da bancada ruralista, em geral esses temas vão ser freados, a gente não vai conseguir passar grandes coisas. Mas eles só conseguem justamente algum tipo de atuação se eles têm tempo para mobilizar a sociedade para fazer pressão. Aí, pelo menos, sei lá, a pauta sai de... o projeto sai de pauta, né? Ou se adia para mais discussões, o que acaba sendo importante para o debate, né? Não que isso vá significar um caminho fácil. O nosso colega lá da Público, Rubens Valente, até escreveu nessa terça-feira uma coluna que ele fala que provavelmente a gente vai ter mais dois anos aí de retrocesso ambiental e indígena na Câmara por causa desse posicionamento, né, do Mota. E esse deputado falou, olha, a gente sabe, o Mota é um cara do centrão, é um cara da bancada ruralista, então as dificuldades que a gente tem hoje, a gente vai continuar tendo. E não custa lembrar, a gente já falou isso aqui algumas vezes, que está em jogo, né? Tem vários projetos ali muito danosos, foram até apelidados de pacote da destruição porque eles têm um potencial grande de reduzir proteção ambiental, de aumentar desmatamento, de reduzir direitos indígenas, então vamos ver, né, como que vai ser isso. Agora, a única coisa interessante é que ele está falando que vai evitar pautas que ele considera que tragam desgaste para a Câmara, como a pauta de costumes que ele diz que quer tranquilidade no parlamento. Certo. O Mota, é interessante isso, porque o Mota, ele é católico, o pai dele até quando foi reeleito agradeceu a Nossa Senhora da Guia, uma família tradicional católica, mas ele é da frente evangélica do Congresso Nacional, a bancada evangélica, e o padrinho político dele, que é justamente Marcos Pereira, né, o presidente do Partido Republicanos, é bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas eles nunca foram vozes muito estridentes da pauta de costumes, né. Ele tem dito, Mota, que esses são temas de formação pessoal e que ele vai focar o mandato dele em coisas de interesse de todos os brasileiros, como saúde, educação, segurança e emprego. Mas, tradicionalmente, a bancada evangélica vota junto com a bancada ruralista, né, um apoia os outros, é uma união antiga, e que garante a aprovação também dos projetos desse pacote da destruição, porque aí também eles são alinhados. Então, assim, a gente não tem certeza que ele, de fato, não vá entrar com pautas de costumes, porque pode ser uma reivindicação que ele tenha que cumprir, mas o que a gente tem certeza é que ele vai se posicionar contra as pautas ambientais, né, o que não é uma coisa muito boa pra gente que se preocupa com o clima, né, Terto? É, realmente, não é muito promissor. Já a trombeta da semana vem aí muito promissora, como um sinal do fim dos tempos, logo depois da vinheta. O fim do ano está chegando e ainda existem crianças por aí que acreditam em Papai Noel. Porém, as empresas interessadas em comprar por uma bagatela parte de algum serviço público de São Paulo têm todo o motivo pra acreditar que receberão muitos presentes nos próximos meses. O bom velhinho das privatizações é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Assim que terminou a sua agenda de apoio para a campanha de prefeitos no Estado, que incluía soltar, sem provas, no dia da eleição, acusações contra bolos que o jornalismo declaratório não hesitou em propagar por aí, Tarcísio começou a sua nova fase de agenda de privatizações. Dessa vez, foi a administração de 17 escolas que agora serão geridas por empresas, mas tem várias outras no caminho. Quando distribui esses presentes, ao invés de dar a clássica risada de Papai Noel, o Tarcísio resolve bater com toda a força o martelo da Bolsa de Valores, mas o efeito é o mesmo. Ele está rindo. De quem vai pagar mais caro, de quem vai ser demitido, de quem vai receber serviços cada vez piores. Enquanto isso, a única coisa que vai descendo pela chaminé, ou melhor, pelo fundo do poço, são as nossas esperanças na justiça eleitoral. Mas pior que acreditar na justiça eleitoral e em Papai Noel, é acreditar na lenda do bolsonarismo moderado. Mas essa foi a nossa nada moderada trombeta da semana. Um sinal do fim dos tempos, e um sinal de que o bom dia é fim do mundo. Vai agora para o segundo bloco. Bom, gente, uma coisa que todo mundo sabe é que no Brasil ninguém vem do nada na política, ainda mais quando alcança grandes esferas do poder. No primeiro bloco, a Giovana falou sobre os posicionamentos do Hugo Mota na área socioambiental, mas tem alguma coisa aí dentro da história desse personagem não tão novo assim na política que revela mais detalhes aí, dessa relação com o clima e tal. Marina, o que a história do Hugo Mota nos revela? Olha, vamos falar então de Patos, que é o feudo dos Mota, ou melhor, melhor ainda, é o feudo dos Vanderlei. Mota é a família materna, Vanderlei é a família paterna. E eles contam que a família chegou lá há mais de dois séculos, que são descendentes dos Vanderlei holandeses, que foi então abrasileirado para Vanderlei, que é um clã que se estabeleceu na cidade no século XVII. A gente não sabe o quanto isso é a história da família, mas o que a gente sabe é que em 1895, quando foi o primeiro prefeito que tomou posse de empatos, já era da família deles. Nossa! Nas décadas seguintes, o Globo fez o levantamento mostrando que oito membros da família foram prefeitos. Para ficar na história dos mais recentes, o pai, o Nabor, já tinha sido prefeito de 2005 a 2012, daí ele foi substituído pela avó materna do Hugo Mota, pela sogra, a dona Francisca Mota, depois ele voltou em 2020 e foi reeleito agora. Meu Deus do céu, dá até fazer um decral Patos, né? Pois é, e Patos não é uma cidade muito grande, ela tem 103 mil habitantes, é a quarta maior cidade da Paraíba e se autodenomina a capital do sertão. Foi o título que eles mesmos encontraram e que depois a Assembleia Legislativa aprovou até um projeto de lei concedendo a Patos esse status de capital do sertão. E ela é importante porque ela é interligada por rodovias que dão acesso ao Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará. Então, assim, é uma região que abrange mais de 70 municípios nordestinos que ela funciona como um centro, né? Com infraestrutura, de atendimento de saúde, enfim, é o centro local. E já que o nosso assunto é o clima, vale destacar que naquele levantamento que o governo fez depois da tragédia de Porto Alegre, quando listou os municípios sujeitos a enxurradas e enchentes, Patos aparece ali. E, ao mesmo tempo, Patos é uma das cidades mais áridas do Brasil. E isso é curioso, quer dizer, quando chove, enche os rios e as barragens, né? Justamente ali tem várias represas e rios. E depois fica um tempão sem chover. Então, fica nessa oscilação. Setembro desse ano, quando estava aquela seca terrível, Patos foi uma das três cidades da Paraíba que teve umidade inferior a 20%. Isso, gente, é índice de deserto. Do deserto Saala, do deserto da Tacama, né? E outra coisa característica de Patos é o sol. O apelido da cidade é Morada do Sol. Quer dizer, é capitão. É capital do sertão, Morada do Sol. Muitos títulos. Muitos títulos. E, de fato, ali faz um calor imenso. Em 2023, teve um dia que fez 44 graus, com sensação térmica superior a 50 graus. Nossa, que legal. Até o GI, naquela época que estava esse calor danado, foi em Patos para perguntar quais eram os truques dos moradores ali para enfrentar o calor. Eu me lembro que um deles era colocar os lençóis na geladeira. Porque só aquela história de ar-condicionado e ventilador não dá conta ali também, não. Outra coisa importante é que é uma região de Caatinga, aquele bioma único aqui que tem no Brasil, e que é um bioma que a gente sente que ele é mais protegido, menos prestigiado, talvez, que os demais, né, Giovana? É verdade. E por causa disso, né, a gente no Brasil tende a valorizar a floresta, né? E aí a Caatinga fica parecendo deserto e... Não, ela é uma vegetação super rica. E quando chove, na verdade, ela até fica super verde, né? É uma vegetação incrível. É isso que a Marina falou, é totalmente nacional. Mas ela vem sendo uma das mais desmatadas no Brasil nos últimos anos, principalmente. Até por conta de expansão de atividade agropecuária. Então aquela região ali que é fronteira com o Cerrado, no oeste da Bahia, pega Caatinga também, vem sofrendo muito, né, com o aumento da expansão agropecuária. E também, você falou de morada do sol, imagino que deve ter energia solar lá em Patos, né? E esse é um fenômeno que vem sendo observado de desmatamento para a instalação de parques eólicos e solares na Caatinga, o que é uma questão, né? Mas falou dessa questão de Patos, né, tá muito seca. Na verdade, todo o Nordeste, mas em especial o bioma Caatinga, vem passando por um processo que os cientistas chamam de desertificação. que tem a ver com a região, né, as características próprias da região, tem a ver com esse desmatamento que eu comentei, mas também, claro, com as mudanças climáticas, né? Diversos estudos mostram que as regiões que hoje já são secas no Brasil, elas tendem a ficar ainda mais secas, então, esse semiárido, né, que é o que a gente tem no Nordeste, tende a virar um árido. E isso já começou a acontecer. No ano passado, foi lançada uma nota técnica do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e o CEMADEM, que é aquele centro que monitora e faz alertas de desastres, e eles mostraram que o aquecimento global já fez surgir a primeira região árida no Brasil. É uma área que tem cerca de 5.700 quilômetros quadrados, isso é quase quatro vezes a área da cidade de São Paulo, e fica na fronteira da Bahia com Pernambuco, que é entre ali Juazeiro e Petrolina. Não chega ainda a ser considerado um deserto, mas é uma mudança de status importante, porque não só ela pode acontecer mais, como ela pode trazer grandes impactos econômicos e sociais, né? Então, assim, a gente vê uma redução das chuvas, a gente vê, por conta do aumento da temperatura, uma perda muito grande de umidade dos solos, e isso vem se expandindo. Olha, entre 1960 e 2020, o que a gente chama de semiárido no Brasil já cresceu 40%. Hoje, cerca de 9% do território do Brasil é um território de semiárido. Então, você fica imaginando que, assim, isso vai causar perdas econômicas, essas perdas do modo de vida dessas populações, e muito provavelmente a gente vai ver um aumento, talvez, de migrações do país. O que deveria, sim, ser um problema para os políticos locais. Porque você imagina, imagina até para quem precisa de voto, começar a perder população, né? Então, no mínimo, eles deveriam estar considerando isso, mas é um debate que, infelizmente, a gente ainda não está vendo, nem no nível local, muito menos, aliás, não está vendo no nível nacional, e muito menos no nível local. Mas, falando em debate, semana que vem, já anunciando aqui, né, começa uma nova rodada de negociações internacionais sobre a emergência climática. É a 29ª Conferência do Clima da ONU, que vai ser realizada no Azerbaijão, numa cidade chamada Baku, que é a capital do Azerbaijão, e é para lá que eu vou na semana que vem, gente. Baku, Azerbaijão, a gente não conhece muito essas coisas que você está esperando encontrar lá, Joana. Pois é. Assim, é um antigo Estado Soviético, né? Virou país a partir da queda da União Soviética. Acho que uma coisa que é interessante é que ele é um país de maioria muçulmana, então, é um país árabe. É árabe, mas é soviético, né? Ele tem essa mistura ali muito interessante. Eu acho que o que chama atenção, e que eu acho que vai ser uma questão nessa cópia, é que pelo terceiro ano consecutivo, a gente tem uma conferência do clima num petro-estado, ou seja, num país que depende muito de petróleo. Em 2022 foi no Egito, o ano passado foi nos Emirados Árabes, na cidade de Dubai, e agora no Azerbaijão. E quais que são os debates mais quentes dessa cópia? Essa cópia é muito importante, porque ela vai discutir o assunto que provavelmente é o mais espinhoso de todos eles. Diminuir petróleo é difícil, mas isso aqui é ainda mais difícil. Quem vai pagar a conta? Essa cópia tem que trazer o que eles chamam de um novo mecanismo financeiro. Porque uma das coisas que a gente sempre fala é que mudança climática atinge todo mundo, mas atinge uns mais que outros. E países em desenvolvimento pobre que menos contribuiu para a questão climática são os que mais estão sofrendo. Então tem um certo consenso de que é preciso que os países ricos, que foram os que mais contribuíram para o problema, paguem para os pobres. Hoje existe um valor aí acordado deles darem 100 bilhões de dólares por ano para os países em desenvolvimento que acha-se que nunca foi alcançado, de fato. Só que agora é preciso estabelecer um novo número. Que tem gente que chega a falar que deveria passar do trilhão de dólares. Então vocês imaginam passar de 100 bi para mais de um trilhão, né? Esse é o principal... É a principal coisa que essa cópia tem que entregar. E aí, gente, o céu é o limite. Ou o não limite, né? O inferno vai ser o limite a ver o que vai vir desta cópia. Vamos ver mesmo, né? Porque semana que vem a gente vai ter um episódio especial com a Giovana Girardi, diretamente lá de Baku, conversando com a gente, trazendo informações ali dos bastidores dessa conferência. Mas a gente não sabe quem vai pagar a conta, mas eu sei quem vai trazer à luz. É o Anjo Gabriel, no quadro A Luz no Fim do Túnel, logo depois da vinheta. Oi, gente! Hoje eu vou falar de um país que tem tudo a ver com a emergência climática, porque foi o primeiro lugar do mundo a queimar combustíveis fósseis lá no século XVIII. Eu tô falando do Reino Unido, que ocupou as manchetes dos jornais agora no comecinho de outubro. O motivo é que o país fechou a sua última usina de carvão, que é considerado o combustível fóssil mais sujo de todos. A decisão é histórica, porque marca o fim de um ciclo de mais de 140 anos de exploração de carvão no Reino Unido, que vale lembrar foi o berço da Revolução Industrial. É uma sinalização muito clara para o mundo inteiro de que é possível deixar as fontes poluidoras para trás, e é um recado especialmente para os países que resistem em se livrar do carvão, como é o caso, infelizmente, do Brasil. Até porque o carvão está muito ligado à poluição do ar e a doenças respiratórias, uma associação que vem antes mesmo da gente entender o que causa o aquecimento global. A produção de carvão no Reino Unido atingiu o pico por volta de 1990, e desde então o país veio taxando cada vez mais essa fonte, até que hoje ela só respondia por um traço da matriz energética. E de tão fundamental que o carvão foi para o país, agora que a produção acabou, algumas cidades estão passando por um vazio cultural, e precisam se reinventar, mas a gente torce para que isso seja feito logo. As informações são da Folha de São Paulo e do Washington Post. E depois dessa luz no fim do túnel, é hora de agradecer a quem ilumina a pública. São as pessoas que contribuem com o programa de aliados, que é o que viabiliza matérias, reportagens e formatos como este aqui. Se você quer fazer parte dessa verdadeira arca de salvação, acesse apoia.apublica.org apoia.apublica.org e veja lá as opções para você contribuir com o nosso trabalho. E foram os aliados que viabilizaram o mais novo podcast da agência pública, Caso K, a história oculta do fundador da Casas Bahia, que já está com o primeiro episódio aí no ar para vocês conferirem. Então, em divulgarem, porque essa é uma história que foi silenciada por muito tempo, a gente precisa de você, do apoio de você no compartilhamento para essas histórias chegarem em mais pessoas. Você também pode ajudar e colaborar com o Bom Dia Fim do Mundo enviando a sua dica de trombeta da semana e luz no fim do túnel para correiodofindomundo arroba apublica.org correiodofindomundo arroba apublica.org Agora eu vou me despedir aqui das minhas colegas do Fim do Mundo, Giovana Girardi, que semana que vem estará lá de Baku. Um abraço, Giovana, e até Baku. Um abraço, Terto. Desejem-me sorte aí em Baku. E Marina Mará, um abraço, Marina. Um abraço. Boa sorte, Giovana. Nossos corações estão com você. Até o próximo Bom Dia Fim do Mundo. Quinta-feira bem cedo em todos os tocadores de podcast e também no YouTube da Agência Pública. Você também pode nos assistir através do canal Universitário, 11h30 da noite, segunda-feira, Boa Noite Fim do Mundo, para quem nos assiste através do canal Universitário. Até semana que vem. Bom dia Fim do Mundo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto